Tá nervosa, filha? Não, tudo bem. Você sabe que esse dente que caiu, tudo certo, mas você vai ter que arrancar um, né? Eu sei, mas eu tô tranquila. Então tá bom. Acho que chegou a sua vez, vamos? Vamos lá. Mami, ele é o doutor Nariz de Cenoura. Sério? É, não lembra dele? Eu achei que ele fosse o doutor Pinóquio. Não, ele é o doutor Nariz de Cenoura. O Lu? Oi. Mas ele tá meio estranho, com o olho vermelho. Luluca, eu tenho uma coisa pra te dizer. Pode falar, dentista. Você nunca vai escapar. Que louco esse dentista, Lu. Vamos embora daqui, vamos. Tem um outro do outro lado da rua. Vem, filha. Lu, tem laser na porta. Mas por que você foi no laser? É, acho melhor a gente tentar escapar por qualquer lado, pessoal. Pera, mami, mexe aqui na caixa de força. Vou mexer, Luluca. Vou sentar. Lu, tomei um choque. Não pode mexer aí. Olha meu cabelo agora. Ai, mami, eu rio baixo. Vem, Luluca, vamos escapar. Mas antes... Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluca. E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de robôs. Esquipe. Opa, escape tem check, 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 check points. Junto com a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem? E começando já temos o check, check, check points. Check points vem susto, ó, Luluca. Vem susto. Então, bora lá. Produção, solta a vinheta. Mami, enquanto eu vou preenchendo o formulário aqui pra gente entrar, você vai preenchendo o formulário aqui? É. Eu vou pedindo pro pessoal deixá-lo like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, ativem as notificações clicando no sininho e vamos lá pro vídeo. Bora lá, Luluca, por aqui, filha, por favor. Mami, tá escrito aqui assim, ó, follow me, siga-me no Instagram e no TikTok, é arroba luluca, underline oficial. Então, bora, Luluca, e parece que é por essa porta aqui. O assistente dele tá falando que é pra gente tentar escapar por aqui. A porta da saída está trancada. Tente escapar por aqui. Isso, Luluca. Ih, já começou com laser. Ah, tá acabando. É flúor, é flúor, é pato de dente. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Turulú, burulú, check point. Ah, esse filho que ele fica vermelhinho e depois volta pro verde. Ele fica, Luluca. Que bonitinho, tô bolando as escovas de dente e morrendo. Não morre não, Tchê. Vamos contar, mamis. Quem vence em menos mortes. Beleza, eu nem uma ainda, Luluca. Eu uma. Tchê, 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 point. Ui, 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 ui. Tchê, tchê, olha que bonitinho. Ô, Luluca, esse aqui não é checkpoint. É o quê? Dente point. Dente point. E lá vamos para a dentadura. A vovó perdeu a dentadura. Não, mami, esse aqui foi uma dentadura que eles fizeram para dar para a vovó. Ah, entendi. Ainda não entregou. Ih, Luluca, dente point. Ele tá dizendo que aqui, mami, é para pular as escovas, porque elas são do mal aqui. Beleza, Lulu. Então, um, dois. Vida louca, louca, vida. Uhul. Vida louca, louca, vida. E eu só morri uma vez, mami. Check point. Cuidado, Lulu. É muita água. O barão vai te pegar. Subiu na prancha. Ui, checkpoint. Mami, o que é isso? É água, Luluca. Aqui tem umas portas. Cuidado, Lulu. Mas é de porta-cerra. Vamos lá, então, mami. Eu já tinha pego o checkpoint. Bora lá, Luluca. Dois, três. Mami, olha pra mim. Cadê você? Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Senhor! Luluca, a calça tá rasgada. Não? É estilo. Ah, tá. Porta. Mami. Não vai. Só que tem um problema. Tem um problema, não. Uma coisa que eu quero te dizer. Vem aqui do lado. Tô aqui, filha. Pode falar. Gente, olha a minha roupa. Todo estilo Halloween. Olha a roupa da minha mãe. Nada Halloween. É estilo de sempre. Olha a roupa da Undani Alves. Um pijama super fofo de panda, que aí eu colaboro para ela usar. Olha a roupa da Fabiana. Chique. Chique no último. De todo mundo é chique no último. Ó. Olha, mamis. A Gabi, Nick e a Undani Alves estão com o pijama igual. É mesmo. Elas são pandinhas. Verdade. E a Giana. Também. E a Gigi Ramos. Um super beijo. Um super beijo, Gigi. Um super beijo. Aqui é para escolher a escova certa? Sim. Amarela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não vai nada minha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não vou. Não é essa. Ah, amarela. É amarela de novo. Olha como eu sou exterta. Check point, Luluca. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Filha, não é para sentar agora, né? Vamos pelas portas. Espera aí, mamis. Eu vou... O consultório. Ele tem que puxar meu dente, espera aí. Tente encontrar a chave para abrir aquela porta. Estou deitada, mamis. Pode ir. Pode pedir para ele puxar. Lu, o dentista não está. Ele está doido, lembra? Ah, é. Olha o que ele está dizendo. E abraça a ida com a chave. Eu não entendi nada que você disse, mas tudo bem. Eu vou falar para você o que ele disse. O que ele disse? Tente encontrar a chave para abrir a porta. Ah, eu quero encontrar. Procura, Luluca. Vamos encontrar. Achei. Procura. Achei. Então pega, Lu. Não pega. Ah, tem que passar em cima. Ô, esperteza. Ô, esperteza, né, mami? Aperta o 1. Quer dizer, o RT. É o quê? Não, é RB. RB e a chave aparece. Isso aí. Não pode encostar, Luluca? Não. Então já morri duas vezes. Ui, eu nenhuma. Dente pode. Dente pode. Já passei dessa, mami. Eu estou na vida louca, louca vida. Mami. Uhul. Eu estou te avisando que pode virar esse jogo, hein. Eu vou logo avisando que eu vou virar esse jogo. Din, din, din. A paródia está errada. Din, din. Du, din, din, din. Pode acreditar em mim. Olha, Luluca. Checkpoint. Checkpoint. Vida louca, louca. Vida. Vida. Já vou logo avisando que eu vou ganhar. Nesse desafio das... Perdeu, perdeu, perdeu. Ô, Luluca. Oi. O que é para fazer aqui? É só para passar. Ah, eu morreu. Já vou logo avisando que eu acho que eu ganhei. Mentira, eu não ganhei não, gente. Ó, vou fazer um favor para... Consegui. Já conseguiu. Beleza, mamãe. Agora é só pular nesses broquinhos. Pera aí, Luluca. Mãe, eu acho que a gente vai ter que ser engolida pela moça do dente podre. Não, Luluca. Pera aí, deixa eu mostrar ela um pouco. É uma moça ou é um moço? É uma moça, né? Uma moça? Lulu, não vai lá não, filha. Olha aí o que ela está falando. Eu não sei. Pera aí. Ela é perigosa. Ai, eu morri. Ih, eu morri. Morri. Ela falou, vem em mim. Eu não sei o que ela está dizendo, na verdade. Eu também não sei, Luluca. Você foi engolida? Eu fui engolida, mami. Ai, eu também, Luluca. Espere por mim. Luluca. Oi. Sabe o que é bom? O que? Dentro da boca dos dentes podres tem um dente podre. Mami. Oi. Mas olha isso. Eu vou te dizer uma coisa. Sim. Uma coisa muito importante, mami. Muito importante, que é muito importante para vocês saberem disso, pessoal. Em todos os nossos vídeos, a gente tenta dizer para vocês o que é importante, né, mami? Isso mesmo, Luluca. E nesse vídeo eu queria falar para vocês que é muito importante escovar os dentes. Eu sei, pessoal, eu sou criança, que às vezes eu chego da escola, eu almoço, tem aquele dia corrido e na hora de dormir eu estou super cansada. E daí minha mãe fala, Lu, vai escovar o dente. Eu sei que às vezes dá uma preguicinha, né, mami? Depois de todas as refeições dá uma preguicinha, né, Luluca? Sim, gente. Depois de todas as refeições, antes de dormir, depois do almoço... Na hora que acorda. Na hora que acorda, depois do café da manhã. Sempre, pessoal. Eu sei que dá uma preguicinha, mas tem que escovar os dentes, né, mami? Senão vai ficar com os dentes tudo podre e amarelo, igual está esse aqui, ó. E preto também. Também. E banguela. E banguela. O bichinho fica sujo, daí as criancinhas não querem mais brincar com a gente. Essa é a teoria da Kari da Luluca. Essa é a minha teoria da Kari. Luluca, então é importante escovar os dentes sempre que comer qualquer coisa. Isso aí, pessoal. E agora vamos lá que a gente vai entrar no estômago. Pã, 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 ai que nojo tudo. Ah, eu morri. Quantas mortes pra tu? Duas. Olha só, ela engoliu um super sanduíche, um hot dog, um pedaço de pizza, outro hot dog. E eu, e você, e todas as amigas que estão aqui com a gente. E todas as amigas. Que é a Ondane Alves, a Fabiana, a Giana, a Gabinique e a Lari. Isso aí. Checkpoint. Ih, Luluca, o que é aqui? Ui. É laser. Tum, tum, passei. Ui, eu morreu. Eu não... Ah, pode marcar aí, mami. Sally, três. Vamos lá, mami. Eu vou subir aqui as costrelas. Pera aí, eu. Ih, eu fui, eu fui. Tô subindo também. Mami, agora é Totô. Ah, não, Luluca, essa parte é muito fedida. Fedida. É um fedor só. É um fedor só. Checkpoint. Ih, a gente vai morrer muito, né? Já morreu. Pode marcar mais uma aí. Ah, Luluca, assim eu vou perder, né? Olha, Luluca, tá boa de Totô. E eu vou ter que ir embora, mami. Tchau. Tchau. Então, mais uma morte pra tu. Luluca, espera por mim. Espero, claro. Vou encostar aqui na parede e ficar chorando. Não, não chora não, filha. Tô brincando, vou ficar satisfeirando mesmo. É só ir pulando, igual eu. Vai na estrategia. Calma, calma, Luluca. Ah, que nervoso. Uma, duas, três, quatro. Acho que eu perdi mesmo. Luluca, dois. Acho que eu tô com três, né, mami? Acho que eu tô com três. Vou marcar três, né? Ah, cheguei no último, Lulu. O que aconteceu com você? Nada. Ah, nada. Só tá com os cabelos aparecendo na tela. Não sobe na cabeça da amiga? Aqui nesse mapa? Mami, olha. Uhul, Luluca. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a cidade toda. Que cidade bonita. Olha. O que foi, Luluca? Ai, sabe o que eu vou fazer agora? Hã? Eu vou na minha dentista. Lu? Oi? Se a gente tá aqui e eles estão ali, significa que a gente escapou. Mami, eu vou até esse final e eu vou na minha dentista. Faz o check point, Luluca. Pega a recompensa. Eu vou agora pegar esse negocinho vermelho. e eu quero subir aqui comigo? Quero, Luluca. Nós vamos de vassoura? Vamos de vassoura pra minha dentista. Vamos, cora, check. Nossa, estamos precisando, Anny. Onde nós vamos, Luluca? Na dentista. E onde é? No céu? Aqui, ó. Só me siga que você vai ver onde é. Tô aqui, ó. Oi, oi. Não tô te vendo. Fica parada. Tô vendo uma criança pulando. Fica parada. Oi, Luluca. Oi. Tá, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Só me segue. Tô seguindo, Luluca. Onde você tá? Você tá muito embaixo de mim. Peraí, peraí. Calma aí, mulher. Tô aqui. Oi. Vamos, venha para a minha dentista. Onde nós vamos, filha? Tá vindo atrás de mim? Tô indo. Vem, só vem. Só vem, só vem. Lúcia, tá caindo muito. É, mas é para ficar bem embaixo mesmo. Fica aqui embaixo. Isso, fica bem grudadinho aqui em mim. Tá, agora venga. Venga, 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 venga. Tá me seguindo? Ainda não. Agora vou. Ai, Luluca, quando você cai assim dá um medo. Tá vendo? Nunca chega, Lu. Chega a lugar nenhum. É naquele preto que nós vamos? É. E o que que é lá, Lu? Minha dentista. Não. Não? Não, acho que não. Só, 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 só zoia. Tá bom. Chegamos no preto, a gente vai para aquele marrom. Hã? E vamos no tuto. Não, Luluca, eu já demorei demais para passar lá. Mentira, vamos ficar nesse preto aqui, ó. Tá. E aqui no céu? Deu sono, Luluca? É aqui no céu. Eu já ia te chamar. A Lu ficou com tanto medo do dentista louco que veio aqui para o céu. É verdade, pessoal. Mamis. Oi, Luluca. Eu achei que aqui tivesse um dentista, mas não tem, não. Vamos ter que procurar em outra cidade, Luluca. Então vamos voltar para a cidade? Vamos lá. Voltei para a cidade na magia. Voltamos. Voltamos, pessoal. E qual será que tem um dentista bom, hein, Luluca? Casa azul, casa laranja, casa rosa? Não sei, só sei que eu subi no telhado da casa. Desce daí, menina. Você vai cair dentro do consultório. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fui.